Não se admire se um dia Um beija-flor invadi A porta da tua casa Te deram um beijo e parti Fui eu que mandei o beijo Pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo Ai, que saudade do seu Se um dia você se lembrar Escreva uma carta pra mim Bote logo no correio Com frases dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo Quero matar meu desejo Te mando um monte de beijos Ai, que saudade sem fim Ai, que saudade sem fim E se quiser recordar Aquele nosso namoro Quando eu ia viajar Você caía no choro Eu chorando pela estrada Mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha sina Eu gosto mesmo é de você Eu gosto mesmo é de você Não se admire se um dia Um beija-flor invadi A porta da tua casa Te deram um beijo e parti Fui eu que mandei o meu desejo Fui eu que mandei o beijo Que é pra matar meu desejo Saudade de você Saudade de você Saudade de você